Todos já sabemos que ele é o queridinho dos amantes de pets. Além de ser adorável com as suas orelhas grandes e patas curtinhas. Dono de uma personalidade doce e brincalhona, o cachorro Corgi chama a atenção por onde passa. Porém, você está prestes a descobrir que, além de tudo, a história da raça Corgi é cheia de fatos interessantes, continue assistindo. O Corgi Pembroke, é muito equilibrado, carinhoso e inteligente. É um cão valente, às vezes, pode ser que extrapole nos latidos para mostrar o seu entusiasmo. Gosta de bancar o palhaço para seus donos, mas também se mostra capaz de ficar muito calmo e tranquilo, razões pelas quais este é um companheiro ideal para todas as idades. Só um recado importante, se você tem o interesse de aprender as técnicas e comandos que mais funciona, para treinar e adestrar cães. Acesse o site na descrição e baixe o guia que está impressionando muitos donos de cães. Existem duas raças diferentes de cachorro Corgi. Pois bem, o Corgi Pembroke e o Velsch Corgi Cardiga, apesar de já terem sido considerados os mesmos tipos de Corgi, hoje são tidos como distintas. Isso porque, cada uma descende de diferentes ancestrais. A semelhança entre eles vem de uma série de cruzas durante o século XIX. Porém, para identificá-los, basta observar que o Corgi Pembroke não possui cauda e apresenta orelhas pontiagudas, enquanto as orelhas do cardigan são mais arredondadas. Há mais de 3 mil anos, uma tribo de guerreiros celtas levou cães de raça Corgis Cardigan primitivos para a Cardigan Shire, no país de Gales. Dessa forma, essa é a mais velha entre as duas variações de Corgis. Por isso, acredita-se que o Corgi Pembroke é resultado da cruz entre Corgis Cardigan e cães Spitz. O Pembroke também é original do país de Gales e registros apontam que esses cães da raça Corgi foram grandes companheiros dos vikings que chegaram a essa região.